Já está funcionando o site da Rede Brasil Rural, uma ferramenta do Ministério do Desenvolvimento Agrário criada para fortalecer a agricultura familiar e aproximar produtores, fornecedores e comerciantes. Além de um cadastro de representantes do setor de alimentos, o portal também vai disponibilizar, ainda esse semestre, o armazém virtual para a venda de produtos. Outra promessa da ferramenta virtual é o canal de vendas de embalagens e máquinas. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Você já imaginou o trabalho que o dono dessa loja revendedora de frutas e verduras tem para abastecê-la diariamente com produtos frescos? É isso mesmo. Aqui, a toda hora, chegam carregamentos vindos de várias partes do país. Com tantas variedades de alimentos, alguns até exóticos, cada vez mais é maior a clientela. Todos os pedidos são feitos por telefone. Para não perder o cliente para a concorrência, o vendedor Luciano precisa ter uma lista repleta de contatos de fornecedores. Hoje, para nós ter os produtos nacionais mais comuns, nós temos que ter de dois a três fornecedores para que nós podamos ter na loja, no dia a dia. Mesmo na época ou fora da época, nós ter na loja. Não é fácil hoje você conseguir fornecedor para atender. E agora, uma facilidade nas mãos de Luciano e de outros comerciantes do setor de alimentos. É que interessados já podem consultar na internet uma lista de fornecedores da agricultura familiar pela Rede Brasil Rural, um portal criado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Neste primeiro momento, já estão cadastradas 330 cooperativas, representando mais de 85 mil pequenos agricultores de todo o país. Até o fim do ano, o Ministério pretende ter um banco de dados de 1.500 cooperativas. A Rede Brasil Rural funciona na internet como uma grande central de abastecimento, como essa no Distrito Federal, onde cooperativas e associações de agricultores familiares podem se cadastrar para informar quais são os produtos comercializados. Na prática, a ferramenta virtual aproxima fornecedores de compradores. Um bom negócio para os dois lados. Além do cadastro de fornecedores de alimentos, o portal também vai disponibilizar um armazém virtual para venda de produtos pela internet, mas só a partir de junho. Desta forma, vai ser possível comparar preços de produtos e fretes entre fornecedores, o que deve tornar os produtos mais competitivos. Outra promessa do Rede Brasil Rural é o canal de vendas de embalagens, de insumos agrícolas, ecológicos e até de máquinas, com financiamento do BNDES. Essa ferramenta, na verdade, ela integra várias políticas que o MDA já tem. Ela potencializa algumas políticas que nós já temos e vai trabalhar uma lógica de levar esse agricultor, aproximar ele do consumidor final. Trabalhar uma lógica que dialoga com as metas do governo, que é a redução de inflação, porque se a gente aproxima o consumidor final do agricultor familiar, o mercado fica mais próximo dele, ele terá a condição de vender a um preço menor. Para se cadastrar na ferramenta, a cooperativa interessada deve ter a declaração de aptidão ao Pronaf, conhecida como DAP Jurídica. Para mais informações, acesse o site que aparece na sua tela. Para mais informações, acesse o site que aparece na sua tela. E aí